Bem pessoal, vamos falar dos parasitas intestinais que acontecem na frequência muito grande após inundação e alagamento. Eu vou explicar pra vocês porque são doenças tão relevantes e se eles ficarem atentos. Às vezes os sintomas são leves, né? Ocorrem semanas depois das inundações e os alagamentos e as pessoas não conseguem fazer essa conexão. Vamos lá, toda vez que a gente fala em alagamento e inundação, a gente sabe que uma série de doenças aumenta as incidências, né? E normalmente a maioria das doenças é no momento agudo, né? Eu falei pra vocês, a leptospirose, tem um vídeo falando aqui do teta, não falando da hepatite, né? Então, a água de alagamento, né? Você tem contato ali com aqueles dejetos, né? Fés, urina de rato, uma série de coisas. A pessoa fica em contato com aquele agente e aquele agente causou algum tipo de infecção. As gastroenterites, bacteriana, né? Diarreia, tudo. Um momento muito agudo ali, depois de poucos dias depois do contato. Mas a gente sabe que no caso das parasitas intestinais, esses eventos, esses sintomas podem acontecer muito depois. Eu vou explicar um pouquinho por você. Semanas depois, eles ocorrem. Por quê? Quando a gente olha e fala de parasitose intestinal, a gente vai pensar o quê? Locais com falta de saneamento básico. Esse é o clássico, né? Da gente imaginar. E quando você pensa em grandes cidades, como Porto Alegre, né? São Paulo e outros locais, você não imagina uma incidência tão grande, em especial se a pessoa mora nos grandes centros, nas regiões que têm saneamento básico. Só que quando acontece um alagamento e inundação, essa lógica é invertida. Por quê? Nesses locais que têm saneamento básico, nesses locais que têm esgoto, a água de inundação, ela vai pegar e vai fazer com que todo aquele esgotamento, toda aquela parte do saneamento básico que era para todo local ter, ele se perca. Por que ele vai se perder? Porque água de fossa, água de chuva, tudo ali vai estar misturado. E a gente, inevitavelmente, vai ter contato com aquela água suja. Por isso que aumenta muito a chance dessas infecções agudas que eu falei para vocês, da leptospirose, tudo isso. Mas, pouca gente sabe que muitos desses agentes que têm um ciclo dos parasitas, né? Em seres humanos e os seres humanos, nas excretas deles, colocam aqueles agentes em contato no esgotamento, né? Quando é uma inundação, esses agentes vão ter contato com todo mundo. Então, a gente sabe, né? Que as trondiloidias, né? As áscares, áscares lubricóides, né? Tênia, né? Formosa solitária. Outros agentes que são parasitas intestinais, eles vão estar em contato com você por causa de que você teve contato com essa água de alagamento, água de inundação. E vão entrar no seu corpo e vão te infectar. Só que, diferente desses outros agentes que eu dei muita relevância na fase aguda, a leptospirose, a hepatite, que o sintoma ali é poucos dias depois, nesse caso, não. Aquele agente vai, entre aspas, conviver vivo dentro de você. E você, muitas vezes, vai passar semanas com sintomas leves. Às vezes, uma fadiga. Às vezes, um mal-estar. Às vezes, sente uma dor abdominal, gases. Mas esses agentes, eles são agentes, entre aspas, né? Que a lógica dele, a inteligência dele, é justamente conviver com a certa simbiose com você. Então, ele não vai te matar, mas ele vai consumir uma série de agentes nutricionais seus, né? Por isso que pessoas que têm áscares, dias e outras doenças, elas, às vezes, estão com anêmicas, elas estão com fraqueza, elas estão com mal-estar, elas estão sonolenses, mas estão vivendo. Não tem nenhum sintoma agudo. Caso você passou por essa situação de inundação, é muito importante, depois de um tempo, não tive sintoma agudo, juro, não tive nada de mais, procurar o seu clínico e avaliar. Muitas vezes, o clínico geral, o pediato, o médico, vai até fazer tratamentos profiláticos pra você, pra evitar que você tenha, o caso você tenha, já exterminar esses agentes que causam, né, esses parasitosos intestinais, que aumentam muita incidência nesse pós-alagamento e enxame. É individual. Pra vocês terem ideia, antigamente, essa cultura, né, toda criança, né, tomava uma vez por ano esses agentes pra matar. Na época, pressionamento básico e tal. Hoje, sociedade de pediatria, né, de infectologia, eles analisam situação regional, caso a caso, situação de local a local. No caso de inundação e alagamento, vai ser semelhante. Vai ser individualizado o caso pra ver se precisa ou não. Tem sintoma, não tem sintoma, vai fazer exame, não vai fazer exame, vou fazer o tratamento empírico, aí o seu médico vai avaliar. Mas é algo pra você ficar atento. Não dá pra deixar pra lá, porque a incidência aumenta muito. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.